CAPÍTULO 335 – O FIM DA BATALHA Os rugidos ensurdecedores já foram mais do que o suficiente para abalar as estruturas de Yan Xiu, Yang Gao e todos os seus generais. Os dois estavam claramente assustados com as sucessivas e inimagináveis surpresas que aquela batalha estava proporcionando, mas quando aquele grito soou e aquela energia negra surgiu no céu não dava nem para descrever as caras deles. A escuridão no céu atraía os olhares dos santos, que olhavam hipnotizados para cima enquanto aquele grito penetrava os seus corpos como se tocasse os seus ossos. Nenhum deles conseguiu evitar os tremores, um espasmo que por mais que eles tentassem esconder externava um medo tão profundo que chegava a congelar a espinha. Havia monstros demais. Na frente deles, uma besta demoníaca que não devia existir, mas estava exibindo a sua grandiosidade. Pouco além da besta, na fenda, criaturas medonhas, algumas das quais eles nunca ouviram falar, formavam um conjunto de auras e fúrias que davam a impressão de que os portões de alguma realidade bizarra foram abertos. Ao redor, uivos e rugidos poluíam os ouvidos de todos, que só conseguiam escutar uma coisa além disso. Aquele grito que para alguns não fazia sentido algum, mas que para outros, para aqueles que realmente sabiam quem era o dono daquela voz ou que pelo menos já escutaram falar em histórias de terror ou lendas, era como se o mito se mostrasse verdade. VOLOLOLOLO Após o término daquele grito paralisante, a energia negra pulsou três vezes no céu, como se confirmasse o recebimento da mensagem ou comemorasse aquele sinal. Por causa disso, a metade em que o verdadeiro sol brilhava em Becarius estava escura e a outra, onde a noite devia reinar, estava clara como o dia. Tio, onde isso vai parar? Enquanto tentava se manter firme como arquiteto ou pelo menos alguém que já sabia de tudo, até mesmo o Momoa estava perplexo com o que estava acontecendo, porque por mais que ele esperasse algo muito grande de Gold, aquilo era exagerado demais. Atrás dos seus líderes, os generais que antes lutavam entre si estavam ombreados, olhando para o macaco-rei dos ventos azuis no horizonte, quando a Kim olhou para Yang e ele comentou, Você ainda se acha um gênio? Sentindo-se mais pequeno do nunca, Yang-Yen continuou olhando para a besta demoníaca e respondeu no tom contrariado, Essa coisa não vale. Em outro ponto, Atori parecia ignorar a besta demoníaca e estava olhando para o centro de tudo. Jovem mestre, qual é o seu verdadeiro segredo? Atori murmurou enquanto olhava para Zaltian, porque desde o momento em que conheceu ele, o jovem apresentava uma surpresa atrás da outra e cada uma delas era de explodir a mente. Yang Feng, por sua vez, também olhava para Zaltian, mas o que ele pensava era que a criança diante dele tinha que morrer, porque ele acreditava piamente que uma hora ou outra Zaltian seria o responsável por uma catástrofe. Contudo, naquele momento não havia mais nada o que fazer, pois as forças que reagiram ao que quer que ele tenha feito estavam claramente ligadas ao garoto. Yizu, o primeiro protetor e amigo que Zaltian teve desde que conheceu o mundo marcial, estava tão admirado com a criança que ele viu nos primórdios do aprendizado que aquele sentimento chegava ao ponto de deixá-lo assustado. Eu cheguei mais longe do que muitos sonharam chegar no mundo marcial, mas ele irá muito além da racionalidade. Yizu falou com Yang. Enquanto isso, Drak estava praticamente congelado enquanto olhava fixamente para o contraste entre a escuridão e a luz no horizonte e murmurava. Eles se reencontraram. Depois daquela afirmação, Drak parecia estar extremamente aliviado enquanto novamente murmurava algo, mas dessa vez era algo parecido com um mantra ou a repetição de algo que ele ouviu constantemente durante a vida. Quando a luz e a escuridão se conectarem novamente, o prelúdio da última grande guerra será concretizado. O mundo gritará em uma só voz. O povo livre quebrará os grilhões dos mundos e todo ser vivo contemplará o alvorecer de uma nova era onde anjos e demônios caminharão como irmãos, como era no início e para sempre deve ser. Assim que terminou de dizer aquilo, Drak olhou para Zaltian e murmurou. Essa criança precisa viver. Alvo de tantos olhares que não conseguia nem contar, Zaltian estava olhando para o macaco-rei dos ventos azuis quando a fenda ao lado da criatura se fechou e ela se prostrou de joelhos e abaixou a cabeça na direção dele. Quando aquilo aconteceu, a confirmação de que aquela besta demoníaca estava lá por causa de Zaltian foi sacramentada e Momoa não perdeu a oportunidade de dar um ponto final em qualquer intenção de lutar que, por ventura, tivesse sobrevivido a toda aquela loucura. O garoto não está sozinho. E com ele, nós também não estaremos sós. Depois daquelas palavras, Momoa olhou para Yan Xiu e Yangao e perguntou, E então nós continuaremos lutando entre a gente ou vamos nos unir para enfrentar os nossos verdadeiros inimigos? Quando Momoa terminou de dizer aquilo, Yangao sentiu um inexplicável nó na garganta, mas ficou como uma certeza. O que ele foi fazer ali não poderia mais ser feito e Zaltian não morreria mais naquele dia. Vamos recuar. No tom firme, mas com uma voz rouca e baixa, Yangao olhou para Yang Feng e ordenou. Pela primeira vez na história, o imperador da dinastia Yang teve que engolir publicamente o seu orgulho e recuar dentro do seu próprio território. Sem forçar a barra, até porque ele mesmo estava com dificuldade para digerir tudo, Yang Xiu olhou para o seu irmão e falou, Nós vamos tirar todos eles daqui. Faça o que quiser. No tom contrariado, Yangao respondeu, antes de distorcer o espaço à sua frente. Voou-o no piscar de olhos, Yangao e as tropas imperiais desapareceram da província dourada, sem fazer nenhuma ameaça ou agressão. Quando aquilo aconteceu e o último guardião imperial desapareceu, um forte grito de alívio e comemoração saiu automaticamente da boca de Ming Xiao. Uau! Logo em seguida, aquele grito contagiou quase todos ali, que também começaram a berrar a ponto de explodir os pulmões. Enquanto toda a província comemorava a sobrevivência, Momoa ficou sério e olhou para as seis crianças, Zhao Tian, Ming Xiao, Ming Shui, Gu Heng, e Yang Cruz, e murmurou. Aproveitem o momento, crianças, porque em breve vocês saberão que a dor não tem limites. O Palácio Imperial Assim que pisaram no palácio, depois de uma retirada humilhante, os guardiões imperiais estavam com expressões derrotadas e em um silêncio perturbador quando Yang Feng não conseguiu mais se segurar e perguntou a Yang Gao, meu imperador, por que a gente recuou? O que nós devemos fazer agora? Sério, Yang Gao assinou com a mão como se quisesse ficar sozinho e respondeu, eu preciso pensar um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.